Que delícia, uma casa muito bem equipada sem gastar muito dinheiro. Eu tô falando de Trentini Imóveis, é loja da fábrica e tudo que você compra aqui você paga em 5 parcelas fixas. E essa semana ele resolveu detonar nos dormitórios. Então só pra você ter uma ideia, eu vou sair da frente desse lindo dormitório de canto que você está vendo em Mógnio. Olha, tem espaço, cabe muita coisa. É um dormitório de casal, saindo 5 parcelas de 440 reais. Olha que preço legal, você encontra aqui na Trentini. Tem muito mais, cama de solteiro, cama de casal individual. Esses outros dormitórios, dormitório tem variedade aqui que é pra vir, escolher e levar pra casa. Porque o preço, gente, tá de arrebentar. E se você quiser só o dormitório, 3 módulos, o armário medindo ou 2,40, ou 2,70, ou 3 metros, ele tá fazendo por 900 reais e ainda divide em 5 vezes. Esse outro dormitório de casal, de canto também, bárbaro, saindo 5 parcelas de 396 reais, gente. Olha que preço legal. E o que tem de porta, o que tem de maleiro, o que tem de espaço, pelo amor de Deus. E agora aqui o de solteiro também não fica atrás com o preço. Tem baú, medindo 50 centímetros, 2 camas de solteiro, saindo 5 parcelas de 236 reais, você leva esse dormitório pra sua casa. Tem em Mógnio também. Esse é em Esterejeira, mas você encontra em Mógnio também. E agora a gente tá passeando pela loja, só pra você ter ideia de armários individuais. Aqui é um outro dormitório também muito bonito, saindo um preço muito especial. E agora eu separei esse outro aqui, porque esse, além da cama de casal embutida, do armário, olha só o que você encontra com as gavetas do lado, você leva essa penteadeira com dois espelhos pra casa. Gente, tudo isso aqui que você tá vendo, saindo 5 parcelas de 308 reais. Esse é o dormitório real. Esse realmente tá com preço muito especial. E agora em conjunto estofado, eles estão detonando também. Eu separei um aqui, porque a partir de 400 reais, você leva um conjunto estofado como esse pra sua casa. Em 3 e 2 lugares, tem opção em tecido e ele divide em até 5 vezes. Esse tá saindo 400 reais. E tem muito mais variedade aqui na Trentini Móveis, loja da fábrica, que são 3 fábricas num espaço só. Então você encontra preço, você encontra qualidade, você encontra variedade, ok? Sala de jantar também, eles são campeões. O preço nem se para, tem que vir pra conferir. Então é isso aí, que vocês estão vendo, estamos passeando pela loja, são 2 mil metros quadrados, onde você pode vir, escolher e dividir em até 5 parcelas fixas. Olha esse conjunto estofado, esse é um tecido importado, também tem a almofada removível, saindo um preço super especial. Esse conjunto estofado tá lindo. Agora eu separei o quê? Uma sala de jantar pra você. Olha só essa sala de jantar, ela é em mogno, acompanha o buffet, o espelho com moldura, desculpa, até gaguejei pelo preço. E a mesa com 6 cadeiras. Essa sala de jantar em mogno, saindo 5 parcelas de R$ 320,00 aqui na Trentino Imóveis. E o último preço dessa semana, a última promoção, é esse conjunto estofado de canto com opção em tecido. Também saindo, preço super especial, 5 parcelas de R$ 140,00 na Trentino. Então corra pra cá, porque essa promoção só vai até sexta-feira. O horário que eles estão aqui, de segunda a sábado, das 9h às 19h, domingo das 10h às 16h. O endereço é Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1760 São Bernardo do Campo, perto da ponte da Volkswagen. E o telefone é 443-2090. Não perca essa oportunidade. É Trentino Imóveis.